O que é Jesus? A cruz, para perdoar esses pecados, porque aqui tem de mentirinha até assassinato, porque para Deus, desobediência é pecado, entendeu? E também, agora vamos ver aqui o anjo, como é que está o trabalho dele aí, tudo bom anjo? Tudo mais ou menos já, e como é que está todo mundo pedindo perdão pelos pecados? Agora, nosso bom Deus, realmente as pessoas têm reconhecido que Jesus é o que perdoa todos os pecados. Eles já têm acreditado no versículo da palavra de Deus que diz, filhinhos, nos escrevem, todavia não pequeis, mas se pecar, confessar seus pecados, tem um advogado no céu, que é Jesus Cristo, o justo, que é fiel para perdoar os pecados dos homens. E é, o truque é ir de perdão, é confessar. Mas o homem, por sua desobediência, ele muitas das vezes ignora a voz do Senhor a falar com ele, a falar no ministério do coração dele. E eu tenho recebido uma caixa de ontem, que só o Senhor com a glória... Essa caixinha ali, essa caixinha preta, isso. Espera um pouquinho, eu vou abrir ela com cuidado, vou tirar uma máscara. Tá, tá bom. É perdido. Essa pecar aqui está... Uuuuh! O óculos também, por um lado. É, o faísca, né? Cuidado com faísca, cuidado com faísca, cuidado com faísca. Uuuuh! Uuuuh! Uau, cuidado, cuidado. Ela vai explodir. Uuuuh! Uau, 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 chefe. E como estão os pecados aí? Quais são os pecados aí? Por aqui, parece, chefe, que mais tem pecado, os que se dizem cristãos. Sério? Olha só. Mentem para seus pais, sua mãe. Falam mal dos líderes, falam mal do próximo. Seus corações estão podesidos. Somente Jesus para perdoar. Mas eles pediram perdão pelos pecados, né? Pediram, mas ei, o Joãozinho! Vamos! Vai lançar a rede no mar do esquecimento e fica buscando os pecados novamente. É, isso aí. Porque muitos que estão aqui, estão hoje, que fazem a mesma coisa. Viu, recrutas? Preste atenção. O homem tem que pedir perdão. Quem fala do índio, se não se arrepender, mostra o tempo. Deixa eu voltar para o meu trabalho, tá bom? Nossa, está muito bem aqui. Deixa eu te dar a máscara aqui de volta. Agora nós vamos para um setor, que chama o setor aqui de agradecimentos. Agradecimentos. E aí, Anjo? Muito agradecimento hoje? Anjo? Oi, Chacinho! Tudo bom? Não, não está tudo bem. Está tão parando que... Olha, minha lista de agradecimentos de ontem. Esse foi agradecimento de ontem. Olha, eu não sei mais o que fazer, porque eu não tenho nada para fazer. Eu fico só ouvindo música, pintando minha unha. Olha de hoje. Esse é agradecimento de hoje. Isso aí, me emprestei. Olha aqui. Isso aqui é a dela, tá? Olha o tamanho. Virou um pouco a colho, um jeito tão grande que é. Deu o tamanho disso? Olha a minha! Esses são os pedidos e esses são os agradecimentos. Olha isso. Eu só sei de uma coisa. Se continuar desse jeito, olha aqui. Amanhã. Esses são agradecimentos de amanhã. O povo está esquecendo de agradecer. Está esquecendo de agradecer. Esquece de agradecer também. Onde cada dia... De repente é para mim, Chacinho. Vamos ver, vamos ver. Setor de agradecimentos. Ah, só um minuto. Garanto. É para pedir. O povo está agradecendo pelo pão, pela saúde, pelo pagamento, pelo trabalho. As coisas não acontecem. Se eles agradecessem mais, as coisas aconteceriam mais rápido. O povo, por favor, agradeçam ao Senhor. Amor, eu vou tirar a canção, né? Porque não tem nada para eu fazer. Então, as legrutas, lembrem que um homem tem que pedir obrigado a Deus pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo carro, pelo emprego. Amém. Pela família que tem, pelo travesseiro, pela roupa que veste. Tem que agradecer mais, porque se agradecesse mais, talvez Deus ia responder mais os pedidos. Entendeu? Agora vamos para o setor mais importante daqui. Operação. Aqui, nesse setor, é a fé. Quem age na oração, quem age é Deus. Deus faz o impossível acontecer. Deus faz milagres. Mas para isso acontecer, o homem tem que ter fé. Sem fé, a oração não opera. A oração é palavras. O homem tem que orar com fé que Deus é capaz de responder essas orações. Mesmo que seja sim, não. Entendeu? Vai ter que orar com fé. E aqui nós fizemos uma invenção, que é o termômetro da fé. E a nossa anja vai explicar como é que funciona o termômetro da fé. Tudo bom, anjo? Tudo bem, chefe? Como é que vai? Bom, o nosso termômetro da fé, ele é usado para medir o tamanho da fé da pessoa quando ela faz a oração. Por exemplo, um carro. Uma pessoa ora para Deus pedindo um carro. Se a fé da pessoa é aquela fé grande, que nem está na Bíblia, ele chega a mover uma montanha, ela vai orar a Deus pedindo um carro, vai receber assim, uma Mercedes, uma BMW, uma BMW, uma BMW. Agora, se a fé dela é uma fé intermediária, que não está chegando a mover uma montanha, mas já está movendo um arbusto, está boa? A pessoa vai orar pedindo um carro, Deus vai dar, assim, um Ford, um Hyundai, né? Tá bom, tá bom. Agora, agora, se a fé da pessoa, uma fé assim, pequenininha, tipo esse grãozinho de areia da praia, né? Vamos orar para Deus, vai pedir um carro. Bom, aí fica difícil, né, Checa? Em vez de um carro, Deus vai dar uma bicicleta mesmo, que não vai deixar o sujeito desamparado, né? Mas, o pessoal tem que lembrar que tudo é dado por Deus de acordo com a vontade dele e com a pedida de fé de cada um, né? E lembrem que esse termômetro da fé, esse é um exemplo, que a fé de cada um está no coração. Se o jovem tem fé que Deus pode fazer o impossível, que Deus pode curar, que Deus pode mover a montanha do tamanho de uma sementinha de mostarda, Deus é capaz de fazer o impossível, só que tem que ter fé. Se a pessoa orar, orando, pedindo, ó, se o Senhor me dá isso, 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 e dá uma lista, como se fosse Papai Noel, aí que Deus não vai responder, porque não tem adoração, entendeu? Esqueceu de confessar os pecados, esqueceu de agradecer, só pede, 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 e fica esperando uma resposta. Tá bom? E agora? Festa! Isso quer dizer que o jovem aceitou Jesus lá na terra, e quando o jovem, o jovem pede, é a festa do céu! Amém. Amém.